Roupas, garrafas e plásticos, materiais recicláveis que poderiam ser reutilizados, vão parar onde não deveriam. Na margem do Igarapé do 40, um dos maiores de Manaus, o cenário é de um completo depósito de lixo. A estiagem mostra a transformação, geralmente causada pela ação humana, que degradou a vegetação. E o mais preocupante é que todo esse lixo vai parar no Rio Negro, a poucos metros dali. Realmente, esse é o resultado da população que joga os dejetos na rua, ao invés de jogar no lixo, correto, que aí não evitava essa situação. Hoje está aí, a prefeitura limpa todo dia, mas o povo também joga todo dia o lixo na rua. Quer dizer, aí fica essa situação, né? A maior parte dos materiais encontrados aqui são produtos de difícil decomposição na natureza. Levariam décadas para que esse local voltasse a ser como era antes. E a cada vez que o rio desce, o problema só piora. Isso se repete ao longo da Orla de Manaus.